Nós paramos, a gente estava falando das leis da termodinâmica. E nós paramos exatamente aqui, na segunda lei, a lei da entropia. Essa é uma lei muito, muito importante, tá? E, assim, ela... Vocês vão ver que a gente usa essa lei tanto em física quanto em química. Não sei o quanto o Carlos já falou dela pra vocês. Vocês efetivamente usam ela mais em química do que em física. Mas eu tô aqui pra dar o conceito físico que envolve ela. E aí, antes de explicar sobre a segunda lei, a gente vai fazer uma grande revisão de tudo que a gente viu de termodinâmica. Hoje a gente tá encerrando termodinâmica. Então, vamos lá. A lei da entropia, ela nos diz o seguinte. Parece óbvio, né? Se eu te falar aqui a definição, você vai falar assim, Nossa, professor, isso é óbvio, né? Mas a lei da entropia, ela diz, nada mais, nada menos, uma coisa que o calor nunca vai se transferir espontaneamente, do frio pro quente. Ou, em outras palavras, que uma coisa fria não vai esquentar uma coisa quente. Deixa eu escrever aqui desse jeito pra vocês. Uma coisa fria não vai esquentar. Uma coisa quente. Espontaneamente, tá? Só pra deixar claro, isso é espontaneamente. Dá pra eu forçar isso a acontecer? Dá. Dá pra forçar isso a acontecer. Mas espontaneamente, né? Espontaneamente. Ou seja, se você simplesmente colocar uma pedra de gelo e um copo de água juntos assim, o copo, o álcool não vai esquentar a água espontaneamente. O calor que tá... Lembra que a gente fala que... Eu falei lá no começo, que o calor se transfere de um corpo pra outro. E ele vai tentar fazer o equilíbrio térmico. Lembra? O calor sempre busca o equilíbrio térmico. Então, o que que vai acontecer? Naturalmente, espontaneamente, o calor que tá na água, que tá numa temperatura maior, vai se locomover, né? Vai se transportar para o gelo. E não ao contrário. A lei da entropia garante justamente que o calor que está no gelo não vai ir para um corpo mais quente. Tá? E isso nos ajuda no quê? Isso ajuda muito a gente a saber quando uma transformação é reversível e quando uma transformação é irreversível. Sei que vocês já ouviram isso em química também. E eu falo, realmente, essa parte da física é muito parecida com a química, tá? Mas lá. E com essa lei a gente sabe se eu consigo fazer no sentido contrário a minha transformação. Lembra que a gente falou de transformações isobáricas, isotérmicas, isométricas? A gente falou dessas transformações. E sabendo o valor da entropia, conseguindo descobrir a entropia do meu sistema, eu consigo saber se essa transformação pode ser feita no sentido contrário ou não. E eu vou saber disso basicamente olhando o sinal da entropia. Através do sinal de ser positivo ou negativo, a gente descobre se ela é reversível ou não. E como que a gente descobre isso? A entropia tem a... A gente vai usar para a entropia a quantidade de calor na transformação isotérmica. Vou colocar aqui, isote. E dividir pela temperatura da transformação isotérmica. Então, numa transformação isotérmica, em que não há variação de temperatura. Se eu pegar a quantidade de calor que foi adicionada no sistema ali e dividir pela temperatura, eu vou ter o valor da minha entropia. E aí entra o lance de ser positivo ou negativo. Se eu estou tirando o calor do sistema, a valor da entropia vai ser negativo. Então, quando eu tiro o calor do sistema... Tiro o calor do sistema. A entropia é negativa. Quando eu acrescento calor no sistema, eu vou ter um valor de entropia positivo. Mas vamos lá. Vamos direcionar aqui para o vestibular, né? O que que vocês vão ser cobrados no vestibular sobre entropia? No vestibular, eles perguntam mais... Quando se relaciona à parte de física, eles perguntam mais a questão da teoria mesmo. São questões mais teóricas que caem. Por isso que eu estou focando aqui e precisa ficar bem claro a questão de que a entropia, ela garante que... Ela garante o sentido que o calor vai, tá? Então, ela garante que o calor, ele vai se deslocar do corpo quente para o corpo frio, espontaneamente. Isso que tem que ficar bem claro para vocês sobre a entropia, ok? Pessoal, tem mais uma lei da termodinâmica, que é a chamada terceira lei da termodinâmica, que diz que o zero absoluto é inatingível, ok? Então, se vocês lembrarem do... Lembrar da escala Kelvin? Vocês vão lembrar que a escala Kelvin, ela se baseia na ideia do zero absoluto. O que seria o zero absoluto? O zero absoluto seria a ausência total de vibração das moléculas. Lembra que eu falei que quanto mais quente vai ficando a coisa, mais agitado vai ficando as moléculas. Elas vão ficando mais agitadas conforme vai aumentando a temperatura. E aí, quanto menos agitado tá, mais frio. E aí, Kelvin disse, então, ele definiu, então, que o zero da escala dele seria o momento em que essa vibração pararia. Eu não teria mais movimento, ela pararia totalmente. Esse seria o zero absoluto. E a terceira lei da termodinâmica, ela diz justamente que o zero absoluto é inatingível. Ou seja, não dá pra chegar no zero absoluto. É claro que todos os dias os cientistas estão buscando quebrar essa lei. Eles buscam, de todos os jeitos, tentar chegar no zero absoluto. Tentar alcançar a ausência total de vibração das moléculas. Existem muitos cientistas que dedicam a sua vida acadêmica a buscar isso. Quem sabe um de vocês não vai ser o que vai conseguir, hein? Pois é, Pro, tem uma pergunta aqui. Ah, então vai lá. Posso te fazer? Pode. Talvez até você já tenha respondido no meio aí, mas a pergunta é o seguinte. Entropia e entalpia tem alguma relação no que vamos estudar e o que cai no vestibular e afins? Tem, tem. Entropia e entalpia, elas têm uma relação. Só que aí é o ponto que eu deixo pro professor Carlos. A relação da entalpia com a entropia, ela se dá no ramo da química mesmo. Então, aí eu vou acabar deixando pro Carlos explicar essa parte da entropia, porque tem a ver, da entropia e entalpia, porque vai ter a ver com a reversibilidade da reação química. Então, vocês vão trabalhar com o sentido que a reação química acontece pra poder calcular isso, tá? Beleza. Então, guarda aí, Renan, pra próxima aula aí, ó. Questiono o Carlos lá, jogando a bomba pro Carlos. Isso, pessoal, é assim que a gente termina a parte de termodinâmica. E aí eu queria aproveitar esse tempo que sobrou, esses 40 minutos que a gente tem, pra gente fazer alguns exercícios da FUVEST, eu peguei exercícios da FUVEST, de termodinâmica, que caíram de 2016 pra cá. Os três exercícios que eu peguei são de 2016 pra cá. Quatro exercícios que eu peguei. E aí eu queria fazê-los com vocês pra mostrar mais ou menos como que a FUVEST cobra termodinâmica, tá? Então, vamos lá. Deixa eu... Ficar o outro PowerPoint aqui. Deixa eu... Primeiro exercício... Primeiro exercício é esse daqui. Peraí. Não, é esse outro. É isso daqui, ó. Esse, o primeiro exercício da FUVEST que eu separei. Diz assim, um cilindro com um êmbolo móvel de massa M200 gramas e área 100 centímetros quadrados contém inicialmente 2,4 litros de um gás ideal à temperatura de 27 graus Celsius. Aquece-se o sistema até a temperatura se estabilizar em 127 graus Celsius. A pressão atmosférica no momento ali é igual a 10⁵ N por metro quadrado. E aí pergunta... Home final do gás. E qual o trabalho mecânico realizado? Essa foi uma questão de segunda fase da FUVEST, tá? Se eu não me engano, 2016 mesmo. Esse exercício aqui, se eu não me engano, é de 2016. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ver aqui é o que que tá acontecendo. Olhar, ler todo o exercício, aí para, pensa, e vamos analisar o que que tá acontecendo. Eu tenho um aumento de temperatura. Eu tenho um êmbolo móvel. Então, eu sei que a temperatura tá aumentando. O meu volume tá aumentando, porque o êmbolo é móvel. O que que não tá aumentando aqui? A pressão. Se a pressão não aumenta, então quer dizer que isso é uma transformação isobárica. Se é uma transformação isobárica, quer dizer que eu tenho a lei de Charles, ou a lei de Gay-Lussac, que diz que o volume dividido pela temperatura, o volume inicial dividido pela temperatura inicial, vai ser igual ao volume final dividido pela temperatura final. A lei de Charles, ou a primeira lei de Gay-Lussac, que diz isso. E aí, ó. Se eu tenho isso, é só começar a excluir as coisas. Qual que é o meu volume? 2,4 litros. É o volume inicial. Qual que é a minha pressão? Não, a pressão eu não vou precisar usar, mas qual que é a minha temperatura? 27 graus Celsius. é o volume inicial. E a temperatura final, 127. Pessoal, está em graus Celsius. Lembra, tem que sempre lembrar que temperatura tem que ser Kelvin. tem que estar em Kelvin. Não pode esquecer disso. Temperatura tem que estar em Kelvin sempre. Então, transformar para Kelvin é somar 273. 273. Então, aqui eu vou ter 300 Kelvin. E aqui eu vou ter 400 Kelvin. Como você pode ver, e sim, eles fazem isso na FUVEST, tá? Eles buscam te dar números inteiros para você calcular, tá? Vai, nunca vai, não vou dizer nunca, né? Mas, na maioria das vezes, você não vai lidar com números muito quebrados, você não vai ter que fazer umas contas muito absurdas nos exercícios de física, tá? Geralmente, eles fazem de um jeito que se você está fazendo no caminho certo, você, se você está fazendo certo o exercício, você vai ter exercício, valores redondos, valores fáceis de fazer conta. Então, vamos lá. Só colocar aqui na fórmula. Volume inicial, 2,4. Temperatura inicial, 300. Volume final, não sei. Temperatura final, 400. Multiplico em cruz aqui, 2,4 vezes 400 vai ser igual a 300 VF. Então, aqui eu vou ter 2,4 vezes 400 vai dar 960 igual a 300 VF. Vou fazer aqui do ladinho, vou continuar aqui para o lado. Então, 960 dividido por 300 300 igual a VF. Fazendo essa conta, se vocês fizerem a conta aí, vai dar 3,2. Corta esse zero com esse zero, aí fica 30 dividido por 96, 3,2 litros é o volume final. Ok, achei meu volume final. Respondi a A. 3,2 litros. E a B, o trabalho realizado. lembra, trabalho ou é a área do gráfico ou é pressão vezes variação de volume. Olha só, eu tenho eu tenho volume aqui e eu tenho a minha pressão, só que eu tenho que ficar esperto com a unidade. Aqui está em newton por metro quadrado. Então, eu vou precisar transformar de litro para metro cúbico. E como que eu faço isso? Eu multiplico por 10 a menos 3. Porque um litro é um decímetro cúbico. Então, aí, para transformar é só multiplicar por 10 a menos 3. Então, primeiro, vamos lá a variação de volume. Vai ser volume final, 3,2 menos 2,4. Isso vai dar volume final. A variação de volume é 0,8 litros. Aí, eu transformo. Fica mais fácil se eu fizer transformação depois. Então, transformando, ΔV vai ser 0,8 vezes 10 a menos 3. Aí, é só multiplicar pela pressão. que é 10 a quinta. Então, vai ser 0,8 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a 5. O trabalho, então, vai ser 0,8 vezes lembra a multiplicação? Eu só somo os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado ao quadrado. Ou seja, o trabalho é 80 joules. Então, aqui, 80 joules. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida da resolução desse exercício? Temos alguma dúvida, Pro? Professor, não tem nada aqui no chat, viu? Então, acho que entendeu. Dessa parte de transformações, vocês pegaram direitinho. Então, vamos fazer um exercício desses na FUVEST aí, né? Pronto, vamos para o próximo. O próximo exercício, E como eu sempre falo para vocês, exercício com gráfico é exercício legal. Tá? Toda vez que tem gráfico, quer dizer que o exercício, que o gráfico está lá para te ajudar no exercício. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Em certa quantidade de gás, sofre três transformações sucessivas. Transformação A aqui, transformação BC e, por fim, a transformação CA. Conforme o diagrama ali do lado. A respeito dessas transformações, tem três afirmativas aqui e ele quer saber qual delas é a correta. A gente tem que analisar uma a uma para ver se está certa ou errada. a primeira afirmativa diz o trabalho total realizado no ciclo ABCA é nulo. Vamos lembrar das transformações. A gente tinha que o trabalho era nulo na transformação isovolumétrica. A gente tinha que o trabalho era igual a tudo abaixo do gráfico na isotérmica inaisobarica e inadiabática. E na cíclica? Alguém lembra como que é? Olha lá. Na cíclica o trabalho é a área dentro do gráfico. essa área aqui é a cíclica. É o trabalho da transformação cíclica. Então isso daqui trabalha na cíclica a área do gráfico. Se o trabalho na transformação cíclica é a área do gráfico logo o trabalho total realizado no ciclo não é nulo. Então falso. A gente já sabe que é falso. Vamos lá. Aqui a gente vai analisar todas. mas o que você poderia já fazer nesse caso? Você já olha aqui a não pode ser a d não pode ser. Num exercício desse sempre faça isso gente. Às vezes você com duas alternativas já matou a resposta. Então você vai eliminando a e a d não pode. Vamos para a 2. A 2 diz o seguinte a energia interna do gás no estado c é maior do que no estado a. Como que a gente sabe se a energia interna aqui no c é maior do que no a? Como que a gente sabe? Lembra que a energia interna tem a ver com a temperatura? quanto maior a temperatura maior a minha energia interna? Certo? E lembra que eu tenho as isotérmicas vou fazer o desenho do gráfico aqui só para a gente falar das isotérmicas lembra que as isotérmicas elas são curvas que indicam a mesma temperatura são curvas pode-se dizer paralelas né? nelas tem sempre a mesma temperatura e agora vem o lance mais legal que elas crescem assim quanto mais para lá maior a temperatura mais quente aí vamos ver se eu traçar a isoterma aqui que passa pelo A ela vai estar mais quente ou mais fria? ela vai ser uma temperatura menor né? vai ser uma temperatura menor mais fria então se está mais frio as moléculas estão vibrando menos se está vibrando menos a energia interna do gás é menor logo no estado A a energia interna é menor no estado C é maior ou seja verdadeira verdadeira no C está mais quente mais energia logo a gente pode eliminar nenhuma né? porque é verdadeira não tem nem ah não a gente pode eliminar a C aqui ó porque não tem dois na C beleza vamos ver então já tem gente que matou a resposta aqui olha só que bonito vamos para a terceira aqui ó durante a transformação AB o gás recebe calor e realiza trabalho transformação AB é uma transformação isobárica transformação isobárica ele realiza trabalho mas como eu sei se ele recebe calor ou não? pelo sentido do ciclo gente tá? se o ciclo gira no anti-horário ele está recebendo calor e o trabalho vai ser negativo ele vai realizar trabalho se o ciclo estiver no sentido horário ele vai estar cedendo calor recebendo trabalho tá? dá pra entender? pensem nessa questão do sentido sempre tá? marquem aí façam uma anotação do sentido do ciclo e o valor e o sinal do trabalho tá? no sentido horário negativo no sentido anti-horário e quando o trabalho é negativo o gás recebe calor então ele tá recebendo calor aqui então é verdadeiro logo a alternativa e tranquilo pessoal deu pra entender ficou alguma dúvida não tem nenhuma pergunta viu acho que estão entendendo beleza aliás apareceu uma aqui ó apareceu uma do meu aluno aqui ó professora precisão é peraí a pressão volta professor a pressão não virar não anula o trabalho se a pressão não virar será que é isso Franklin? pressão não variar né? isso de ser eu entendi eu entendi a pergunta tá? e o Guilherme pediu pra pra você anotar no chat aí o que você fez de observação sobre o ciclo e sentido tá eu vou anotar no chat eu vou fazer melhor eu vou desenhar aqui no powerpoint e eu mando esse powerpoint pra vocês ok? melhor né pro aí a gente manda pra todo mundo e aí fica a imagenzinha bonitinha aqui dá pra ver melhor então vou anotar aqui nesse canto mas antes só respondendo a questão lá a pressão sendo constante a pressão não variando não altera a questão do trabalho porque lembra que o trabalho é pressão vezes variação de volume a pressão precisa ser constante pra usar essa fórmula então se a pressão agora e se a pressão variar se a pressão variar eu tenho dois casos aqui quando é isovolumétrica não tem trabalho nesse caso aqui do CA no CA se ele perguntasse da transformação CA e não da transformação AB eu ia dizer ele não realiza trabalho nenhum mas o sentido aqui o sinal do trabalho se ele realiza trabalho ou está recebendo trabalho a pressão não afeta o que afeta vai ser o volume mesmo ok espero que eu tenha conseguido explicar e vamos lá colocar aqui a setinha sentido horário sentido horário trabalho positivo e o sistema perde calor no sentido horário isso perde calor sentido anti-horário trabalho negativo recebe calor ok era isso que você queria que eu fizesse não era? espero que sim vamos lá então anotem isso daqui e eu vou mandar isso depois para vocês também esse powerpoint com essa anotação porque lembra que eu falei gráfico ajuda muita gente então você olhou o gráfico ali você já viu está no sentido anti-horário trabalho vai ser negativo trabalho do meu ciclo porque ele podia ter colocado aqui em vez de ter colocado nulo que a gente matou de cara por ser cíclica ele podia ter colocado é positivo se ele tivesse colocado é positivo muita gente ia se confundir ia errar nessa questão então não não se esqueçam dessa dessa parte aqui não se esqueçam disso ficou mais alguma dúvida pro aqui todas respondidas beleza eu ia dizer que eu peguei esse exercício aqui gente para mostrar que na FUVEST também cai a questão teórica tá nem todas as questões da FUVEST você vai precisar fazer muita conta mas isso não torna a questão mais fácil tá é uma questão que você vai ter que prestar essa é uma questão que tem que prestar muita atenção tem que prestar muita atenção tá por causa dessas coisinhas que eu falei para você essas coisinhas que fazem você se confundir tipo questão do sentido para realizar trabalho e tudo mais mas você não teve que realmente fazer nenhuma conta nesse exercício tá então vamos lá o próximo esse também é de 2016 pessoal vou fazer um comentário aqui ano passado na FUVEST ano passado não caiu uma questão de termodinâmica de fazer conta mesmo tá faz dois anos dois anos que não cai uma questão de cálculo mesmo de termodinâmica só questões conceituais o que nos ajuda a entender que esse ano provavelmente vai ter uma questão que você vai fazer vai precisar realmente fazer conta tá então assim como já faz um tempo que eles não põem uma questão de realmente cálculo e tals fiquem espertos que provavelmente esse ano vai ter viu vamos lá questão da FUVEST aí uma garrafa peraí uma garrafa tem um cilíndro afixado em sua boca no qual um êmbolo pode se movimentar sem atrito mantendo constante a massa de ar dentro da garrafa como ilustra a figura inicialmente o sistema está em equilíbrio a temperatura de 27 graus celsius o volume de ar na garrafa é igual a 600 centímetros cúbicos e o êmbolo tem uma área transversal igual a 3 centímetros quadrados na condição de equilíbrio com pressão constante para cada 1 grau celsius de aumento de temperatura do sistema o êmbolo irá subir aproximadamente vamos lá eu tenho aqui então vamos tentar entender o que está acontecendo lembra a gente lê o exercício aí a gente volta e tenta entender o que está acontecendo qual é a situação qual é a transformação que está ocorrendo eu tenho um êmbolo que pode se movimentar sem atrito então quer dizer que o meu volume não vai ser constante eu tenho um sistema em equilíbrio de temperatura 27 graus e eu falo para cada aumento de temperatura então quer dizer que a temperatura muda ou seja pressão atmosférica constante como eu li aqui eu tenho uma transformação isobárica eu quero saber quanto que o êmbolo vai subir para cada 1 grau que aumente está tudo em graus celsius eu preciso para para kelvin vou transformar isso daqui para kelvin 27 graus celsius mais 273 300 kelvin agora eu preciso transformar esse 1 grau celsius aqui gente esse 1 grau celsius é variação de temperatura e aí eu tenho que lembrar que a variação de temperatura em graus celsius e a variação de temperatura em kelvin é a mesma todos eles quando eu aumento 1 grau celsius eu aumento 1 kelvin então essa variação de temperatura aqui também vai ser 1 kelvin então não peguem e somem 273 nesse 1 aqui gente isso é cilada viu é para pegar vocês então vamos lá já tem a minha temperatura inicial já tem a variação de temperatura o que que eu quero variação eu quero achar a minha variação de volume eu quero saber quanto vai aumentar o meu volume então vamos de novo para lei de charles ou primeira lei de gay-lossack que é v dividido por t v inicial dividido por t inicial igual a v final dividido por t final aí eu vou achar o que? eu vou achar o meu volume final quando eu achar o volume final eu vou saber quanto variou então vamos lá volume inicial tá em centímetros cúbicos eu posso usar em centímetros cúbicos? não, né? ou é litros ou é metros cúbicos no caso aqui vamos transformar para litros que é vai dar um número um pouco mais agradável né? 600 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 600 mililitros tá? ou seja isso daqui vai ser 0,6 litros então 0,6 igual sobre temperatura inicial que é 300 vai ser igual a vf dividido por 301 301 por que 301, gente? porque ele pediu para aumentar 1 grau de temperatura 1 grau ou seja pra 301 aumentou 1 kelvin fazendo as contas 0,6 vezes 301 vai ser igual a 300 vf 0,6 vezes 301 dividido por 300 vai ser o meu vf fazendo essa conta né? você faz 0,6 vezes 301 vai dar fazer aqui ó vf vai ser igual a 180 vírgula 6 dividido por 300 fazendo isso essa conta vai dar 0,602 tá? ou seja o meu a minha variação de volume foi de 0,002 litros esse é meu delta v transformo de novo por cúbicos aqui eu tinha dividido por mil né? multiplico por mil de novo vai dar 2 centímetros cúbicos por que que eu dividi por por que que eu fiz isso? por que que eu transformei em centímetros cúbicos de novo? por que ele quer saber quantos centímetros o êmbolo subirá quantos centímetros o êmbolo vai subir nessa situação? e ele fala a área transversal né? a gente sabe que volume o volume de um cilindro né? ele é a área da base vezes altura ele disse que a área da base é 3 centímetros centímetros quadrados então se o meu volume se o meu volume é 2 a minha área da base é 3 pra calcular altura é só fazer 2 terços de centímetro ou seja ele subiu 0,6 centímetros eu tenho uma pergunta aqui pode fazer a Sofia tá perguntando o seguinte não sei se no meio do desenvolvimento do exercício aí se deu pra responder ou não mas ela pergunta assim não entendi muito bem porque não preciso transformar em Kelvin ah tá entendi a dúvida só te lembrando que você tem 10 minutos tá beleza obrigado não é que não precisa transformar em Kelvin se você olhar aqui eu transformei em Kelvin só que o que eu queria dizer é que assim 1 grau a variação de temperatura de 1 grau Celsius é a mesma coisa que 1 grau Kelvin como assim se eu aumentar 27 graus Celsius em 1 eu vou ter 28 graus Celsius somo 273 vai dar 301 Kelvin ou seja de 300 foi pra 301 aumenta em Kelvin porque as escalas Kelvin a escala Kelvin e a escala Celsius elas sobem de forma paralela tá então não é que não precisa transformar se eu falei isso eu me expressei de forma errada precisa transformar só que nesse caso eu não preciso somar 273 eu não preciso somar esse valor na hora de transformar a variação é a mesma eu só troco a unidade deu pra entender Sofia? mais alguma dúvida Pro? por enquanto não Pro só essa beleza então pessoal o que a gente compreendeu aqui que pra cada 1 grau de temperatura que aumentar esse êmbolo aqui ele vai subir 0,666666666 centímetros tá então assim se eu subir sei lá 3 3 graus ele sobe 2 centímetros se eu subir 30 graus ele vai subir 20 centímetros e assim por diante então a resposta que ele queria era essa daqui pessoal essa questão aqui era de alternativa ela é uma questão da primeira fase era uma questão de alternativa e eu só tirei as alternativas aqui porque eu queria focar na gente fazer as contas aí na alternativa tinha 0,6 e ele pedia aproximadamente então você ia colocar 0,6 tá prestem atenção quando ele fala aproximadamente tá quer dizer que provavelmente o resultado vai dar uma dízima periódica ou algo assim e você vai ter que aproximar o valor por fim eu queria lembrar aqui pra vocês as leis da termodinâmica então pra gente encerrar eu vou lembrar lei 0 equilíbrio térmico a lei 0 é a lei do equilíbrio térmico como assim a lei que diz que só vai estar em equilíbrio térmico se tiver a mesma temperatura não tem equilíbrio térmico com temperaturas diferentes primeira lei da termodinâmica é a da variação da energia interna ela diz que a variação da energia interna vai ser a minha quantidade de calor recebida no sistema menos o trabalho realizado no sistema então pra eu saber quanto variou a vibração das moléculas o quanto que elas pararam diminuíram de vibração ou aumentaram de vibração eu tenho que olhar o calor que está sendo recebido no sistema e eu tenho que olhar o quanto de trabalho foi realizado tá e é aí que a gente para pra fazer todas as análises de de transformações porque em cada transformação tem um jeito diferente de calcular o trabalho e um jeito diferente de calcular a energia interna ok segunda lei da termodinâmica é a entropia é a entropia que basicamente vai dizer que o calor sempre não sempre não calor se move vai se move ou se transfere se move espontaneamente de um corpo de um corpo quente para um corpo frio o contrário não é espontâneo o contrário não acontece o contrário não acontece essas são as três principais leis a terceira lei que a gente viu ali terceira lei da termodinâmica e diz que o zero absoluto é inatingível tá essa são aqui tá um resuminho das leis da termodinâmica aqui dentro da primeira lei vale a gente lembrar que fica junto aqui as transformações as quatro as cinco transformações principais isobárica isocórica ou isovolumétrica a adiabática e a cíclica que é a junção dessas daqui formando um ciclo que volta para o estado inicial lembra que na cíclica tem que voltar para o estado inicial senão não é uma cíclica tá tem que fechar o ciclo ok então esse é um resumão básico de termodinâmica e com isso a gente encerra a parte de termodinâmica semana que vem eu comento com vocês sobre o simulado de vocês tá a gente vai fazer uma apanhada geral ali do simulado para depois começar a falar de ótica e ondulatória com vocês ok professor Alexandre muitíssimo obrigado pela aula de hoje revi algumas coisas e confesso que não aprendi nada tá faz muitos anos professor que eu vi isso então eu escuto aqui e falo senhor acho que é grego agora né valeu muito obrigada pela aula de hoje e queridos é excelente aula é isso aí Val a Val está dizendo aqui que é uma excelente aula muito obrigado é sempre bom relembrar queridos eu vou dar um intervalinho para vocês de uma música tá até o professor Carlos já ligou a câmera ali já está por aí e vou dar um intervalo de uma música e depois que voltarmos antes do intervalo antes do professor Carlos começar eu tenho um recadinho bem legal para vocês tá bom não desligue apenas desliga apenas o microfone que já está aí né vocês já estão com a câmera desligada também dê uma espreguiçada beba um copo de água vá ao banheiro dá uma esticada nos braços né porque eu sei que vocês estão cansados aí do dia e já já a gente volta tá bom tá bom foi difícil levantar foi quase impossível caminhar depois do que eu fiz esperava me expulsar mas avistou-me da janela e correu pra me abraçar jogou fora o meu discurso só queria festejar só queria me amar foi difícil aceitar foi quase impossível acreditar depois do que eu fiz esperava me expulsar mas avistou-me da janela jogou fora o meu discurso só queria festejar só queria me amar só queria me amar mais perto mais perto quero estar meu Deus de ti ainda que seja dor que me mata mas avistou-me da janela mas avistou-me da janela e correu pra me abraçar jogou fora o meu discurso só queria me amar e da noite a festejar ooo o 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 ooo o 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 fui flagrado Obrigado pelo amor Muito bem! Todo mundo deu uma esticadinha aí? Deixa eu ver se alguém saiu. Ah, dois saíram, né? Que coisa! Mas tá bom, quem está aqui é perseverante. Eu vou compartilhar aqui uma outra tela, que é um lembrete pra vocês. Deixa eu abrir aqui primeiro. Agora vamos em compartilhar. Bom, eu já falei com vocês ontem, né? A respeito do psicólogo que vem amanhã. E o desafio pra cada um, quem não esteve ontem, eu vi que tem alguns novos, e acho que vocês trocam, né? Fala a verdade. Um vem no grupo de física e química, o outro de história e de geografia, né? E eu vou ver quem é que vem amanhã. Amanhã nós teremos um psicólogo que falará pra vocês sobre a ansiedade do adolescente nesse momento, que é o Jamil. Ao invés de aula começar às seis e meia amanhã, ela vai começar às sete. Amanhã nós teremos apenas a palestra de uma hora de uma hora. Você terá a possibilidade de fazer perguntas, assim como vocês fazem também para os professores, mas perguntas que não tem nada a ver com física, química, história, português, matemática, literatura, nada a ver com matéria. São perguntas relacionadas às questões de ansiedade, às questões do eu, e é muito bom a gente saber um pouco sobre a gente, né? É muito legal a gente entender um pouco o porquê de algumas coisas. E às vezes, alguém falando, alguém da área da psicologia, falando uma coisa, você fala, caramba, era só isso. Parece uma chavezinha numa porta que abre, né? Então vai ser muito legal. Eu desafio vocês a virem e trazer, cada um, trazer pelo menos um ou dois colegas lá da sua sala. Porque se cada um dos que estão aqui trouxerem aí dois colegas, nós teremos aí o triplo de pessoas aqui, né? Eu sei que vocês são os guerreiros, né? Estão aqui desde o início e não desistiram. E quem faz, eu sempre falo para os alunos aqui em Cotia, o aluno que participa de intensivão, que participa de orientação vocacional, ele sai na frente. São pesquisas, são estatísticas, são pesquisas realizadas e reais. então esse grupo aqui, que participa de intensivão, que tem a possibilidade de participar de uma orientação vocacional, certamente sai com conhecimento bem maior e melhor para enfrentar a vida e os desafios da vida, seja no mercado de trabalho, seja na vida estudantil, seja nas escolhas, vocês sairão na frente. Tá bom? Certo? Aí dá um joinha na tela e amanhã às 19 horas ao invés de às 18h30. Ok? Amém, né, Nicole? Valeu, valeu, gente. Professor Carlos, agora é com você. Tudo bem. Foi o Renan que tinha uma pergunta, não sei se a matéria que o professor Carlos vai dar tem a ver com a sua pergunta, Renan, mas se tiver, você refaz ela aí. Tá bom? Vamos lá. Pessoal, primeiro acude. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Hoje eu posicionei aqui um pouco diferente a câmera, mas vamos tentar ver se vocês conseguem enxergar legal o quadro. Eu vou fazer aqui um jogo com as lâmpadas aqui, ver se o que fica melhor, por favor. Fica melhor. Fica melhor. Assim? Assim fica melhor para enxergar ou não? Pronto, fica. Tá dando menos reflexo, né? Tá dando menos reflexo. Legal, legal. Então eu vou tentar colocar um canetão mais forte para vocês enxergarem. Antes da gente começar a aula, eu estava ouvindo a professora Robercina falar e eu quero dizer uma coisa para vocês. a questão da ansiedade é uma questão que derruba muita gente no vestibular. Você estuda, estuda, se prepara, se prepara e quando você está lá na frente, você está tão ansioso que você erra coisas assim muito simples. Do tipo, colocar, responder o cartão de resposta pulando uma questão e quando você vai perceber é só lá no final e você erra todas as questões porque você simplesmente não conseguiu prestar atenção na hora de preencher o cartão de resposta pelo fato da ansiedade, daquela questão do nervoso. Ah, não, eu consegui, eu sei, eu respondi tudo certo e aí às vezes essa questão acaba, essa ansiedade acaba te tirando do jogo. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Tem que prestar muita atenção nas orientações que são passadas para que isso, vocês, na hora da prova, vocês estejam com seu autocontrole ali e se chegar alguma coisa assim que de repente vai gerar um nervosismo, respira, pensa e aí segue adiante. Tá bom? Muito bem. Pessoal, o ano passado, o ano passado foi bom. A semana passada nós vimos sobre balanceamento e hoje nós vamos dar uma sequência nesse assunto só que nós vamos falar sobre NOX, oxirredução e por consequência o balanceamento de novo. por quê? Porque às vezes no vestibular caem algumas perguntas que pedem as três coisas juntas na mesma pergunta. Ou seja, para você responder a pergunta, você vai ter que primeiro fazer as três etapas e aí você vai conseguir encontrar qual é a resposta certa naquele tipo de pergunta, naquela alternativa. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é a seguinte, nós estamos falando sobre NOX. NOX. O que que vem a ser realmente NOX? Número de oxidação. Mas esse número de oxidação o que que é? É a carga real, vocês conseguem enxergar o que está na lousa? É a carga real ou aparente que surge sobre os átomos. Então, você tem lá o átomo e sobre ele aparece uma carga. Uma carga real ou uma carga aparente que vai estar ali para acontecer. Por que que isso acontece? Devido à diferença de eletronegatividade. Anotem isso no caderno de vocês, por favor. Tá? Então, LOX é a carga real ou aparente que estão sobre os átomos devido à diferença de eletronegatividade. Muito bem. Isso. Ah, professor, mas essa informação é bom anotar? É bom. De repente, tem uma prova dissertativa, tem uma pergunta dissertativa, você passa para a segunda fase, lá numa das perguntas, fala para você explicar a condição do LOX ou alguma coisa que o LOX está relacionado à questão e você está ali já com uma informação a mais para ser colocado. Por exemplo, na prova dissertativa de uma segunda fase, a questão ela não é totalmente eliminada quando você responde lá. Se você não responder certinho, certinho, a banca examinadora ela vai te considerar um valor de acerto desde que já vou repetir, desde que você esteja coerente com a sua resposta. Agora, se você está só enchendo abobrinha lá, falando abobrinha, enchendo linguiça, né, você vai ter uma resposta errada, claro. a frase, Jéssica, é a seguinte, a carga real ou aparente, carga real ou aparente, que surge sobre os átomos devido à sua eletronegatividade. a carga real ou aparente que surge sobre os átomos devido à sua eletronegatividade. Muito bem. Este número que aparece sobre os átomos é o famoso NOX, número de oxidação. Ok? E o que que esse NOX pode nos ajudar? Ele pode nos ajudar para saber em reações que oxidaram e reações que reduziram e você também pode chegar no equilíbrio da reação, no equilíbrio da equação. Muito bem. Nós temos alguns NOX que são considerados NOX fixos. Certo? Muitos de vocês já sabem de cor dois NOX, que é o básico que você tem que saber. Se você souber esses dois, você já consegue fazer 50%. agora o restante você tem que ter consciência para poder ir no caminho certo e não errar. Então vamos lá. Qual que é o NOX fixo do hidrogênio? Fala pra mim. Responde aí no chat. Mais um. Muito bem. Então o NOX fixo do hidrogênio é mais um. sempre vai ser mais um? Sempre. Porém, como todo, toda a química tem as suas exceções. E quando que existe uma exceção para o NOX do hidrogênio? Alguém sabe? Muito bem. O NOX do hidrogênio acontece uma exceção quando ocorre isso daqui. O NAH. Quando isso acontece, o que que é isso aqui? Isso aqui é um hidreto. Certo? Aí nós vamos aqui em cima. Não sei se vocês estão vendo. essa famosa frase que a gente vê nos estudos de tabela periódica, quando a gente vê lá a eletronegatividade que vai do positivo para o negativo, aqui está falando exatamente a sequência de quem é mais eletronegativo do que o outro. Muito bem. Aí você tem aqui o metal, o hidrogênio. O hidrogênio é mais eletronegativo que o metal. O fósforo é mais eletronegativo do que o hidrogênio e que os metais. O carbono do que os outros dois e os metais. Até chegar no flúor que é mais eletronegativo de todos. Tem até uma frasezinha que alguns professores de química fazem para que não esqueça lá no vestibular escrever que é o seguinte. Folclore brasileiro, índio, sem cueca, pelado, metais. Eu não gosto muito dessa frase, mas tem professor que usa. Folclore brasileiro, índio, sem cueca, pelado, metais. É uma frase que alguns professores de cursinho usam aí e se coloca. Eu vou colocar, não está dando para ver, Jéssica? É F-O-N, vou pôr aqui embaixo. F-O-N, C-L-B-R-I-S-C-P-H-Metais. Então tem essa ordem, a eletronegatividade. Por isso que no caso dos hidretos, no caso dos hidretos, o hidrogênio, ele deixa de ser, ele deixa de ser mais um, mas como assim, professor? Porque nesse caso é o seguinte, o hidrogênio, ele é mais eletronegativo que o metal. Só que, por exemplo, o metal sódio, Na, ele é, ele tem NOX fixo mais 1. Então, como ele tem NOX fixo mais 1, nesse caso, o hidrogênio é menos 1. Está certo? Então, tem que prestar muita atenção. Existem situações, Pessoal, deixa para conversar outros assuntos posterior à aula, tá bom? Senão, às vezes, a gente pensa que é uma pergunta, aí atrapalha um pouquinho aí, tá bom? Mas tranquilo, depois vocês podem conversar à vontade aí, tá? Então, vamos voltar aqui. Então, neste caso, o hidreto, que é um hidreto, o hidrogênio passa a ser um, tem NOX menos 1. E no caso, o sódio tem NOX mais 1. Neste caso, fora esse caso, todos os outros, o hidrogênio é mais 1. Ok? Muito bem. E o oxigênio? Também tem NOX fixo. Qual que é o NOX do oxigênio? Muito bem. Menos 2. Ok. Só que o oxigênio, ele também tem exceção. No caso do peróxido e no caso dos floretos. Então, vamos lá. H tracinho O tracinho O tracinho H. Isso aqui é H2O2. Muito bem. Neste caso, neste caso, Neste caso, o que acontece aqui? nós temos H2O2, onde nessa situação aqui, o oxigênio, ele deixa de ser menos 2. E ele passa a ser menos 1. E mais 1. O hidrogênio é mais 1 e o oxigênio é menos 1. Neste caso aqui. Qual o caso, professor? peróxido. H2O2. O oxigênio é menos 1. Não, agora não dá. Beleza. No caso do floreto, no caso do floreto, o que acontece? O flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. Olha onde é que está o flúor aqui. O oxigênio está aqui. Então, o oxigênio tem que respeitar o flúor. E quanto que é o nox do flúor? É menos 1. Então, no caso aqui, no O2F2, o oxigênio vai ser aqui vai ser mais 1. E no caso do OF2, o oxigênio vai ser igual a menos 1. Então, no caso do oxigênio, nós temos os peróxidos e os floreto que têm essa diferença de nox. tirando isso, sempre, sempre será menos 2. Ok? Sempre. Muito bem. Nós temos uma outra situação de nox fixo que são quem? Que são os da família. nós temos aqui a família 1A que é nox fixo mais 1. Certo? Nós temos a família 2A que é nox fixo mais 2 que são os alcalinos e os alcalinos terrosos. Depois, nós temos na família 16A que é antiga 16A nox menos 1 e na 7A ou 17A que é nox menos 2. Todos esses elementos que estão nestas famílias nós eles têm essas características. Eles têm esses nox. Desculpa que eu inverti aqui. É menos 2 e menos 1. Perdão. É seguindo essa ordem aqui. Menos 2 e menos 1. tem um detalhe aqui no caso quando que alguns elementos têm esse nox fixo. Então, deixa eu pegar aqui a tabela periódica. Por exemplo, o enxofre ele está na família 16A. Como é que você sabe que ele vai ter um nox menos 2? Quando acontecer isso daqui. A, G, S A, G, S e o outro seria por exemplo K, C, L que o cloro está aqui na 17. K, C, L A, G, 2, S quando o elemento o elemento da família estiver totalmente na direita da fórmula quando ele estiver para o lado direito totalmente aí sim ele vai ter nox fixo e vai ter nox fixo. Se ele estiver no meio o enxofre está aqui no meio agora esse nox já não vai ser menos 2. Ele só vai ter nox fixo quando esses elementos estiverem totalmente na direita. Para quem? Para os da família 16A e 17A. Parece um pouco confuso mas depois que você monta a sua forma de estudar e você enxerga o que são os nox fixos fica tudo mais fácil para você. Está certo? Muito bem. o outro ponto então nós temos nox fixos importantes que vocês não podem esquecer hidrogênio oxigênio família 1A 2A 16A e 17A e a famosa trinca a trinca que é importante eu às vezes falo para os meus alunos assim para gravar prata zinco alumínio prata zinco alumínio prata zinco alumínio qual que é por que essa repetição prata zinco alumínio prata zinco alumínio por que primeiro o que nós falamos prata tem nox mais 1 zinco que é o segundo que nós falamos nox mais 2 e alumínio nox mais 3 certo então você repetindo prata zinco alumínio nessa ordem se você tiver alguma dúvida o número de nox desses caras é 1 2 3 ok tá bom muito bem com base nisso que nós já fizemos aqui um pouquinho vamos ver o que que vocês conseguem me responder naqueles exercícios ali que nós vamos estar fazendo pra gente dar sequência na atividade vamos lá H2SO4 eu quero saber o número de inox do enxofre quem é o enxofre é a letra S que tá aqui no meio então como é que nós vamos estar fazendo nós sabemos que o oxigênio nesta condição ele não está em nenhuma exceção então se ele não tá em nenhuma exceção o nox dele é menos 2 muito bem menos 2 o hidrogênio nós sabemos também que tem nox fixo qual que é o nox do hidrogênio mais 1 nós sabemos que quando você não tem nenhum número indicado nenhum íon indicado na fórmula isso aqui tem que ser igual a 0 certo então vamos entender aqui vamos fazer aqui embaixo isso aqui tem que ser igual a 0 menos 2 vezes 4 vai dar menos 8 mais 1 vezes 2 vai dar mais 2 que número que você tem que ter aqui para isso ser igualado a 0 quanto mais 6 mais 6 com mais 2 mais 8 menos 8 0 ok vamos ver esse outro aqui o que acontece você tem você já conhece o cara conhece quem o H o hidrogênio então você já sabe que ele é mais 1 o cloro você não sabe o cloro está lá nos metais está lá nos metais você precisa descobrir qual que é o nox dele se você sabe que quando não tem número nenhum isso aqui tem que ser igualado a 0 se aqui é mais 1 esse cloro vai ser menos 1 ok tudo bem tranquilo e esse outro esse outro é o seguinte o oxigênio nós já sabemos que o oxigênio é menos 2 sabemos que o hidrogênio é mais 1 2 vezes 3 menos 6 mais 1 vezes 1 mais 1 quanto que vai ser o valor do iodo aqui para poder zerar para isso aqui ser igual a 0 mais 5 mais 5 com mais 1 mais 6 menos 6 igual a 0 ok isso muito bem quem que respondeu a Ingrid Ingrid eu gosto de você você participa participou bastante na semana passada hoje também parabéns é isso aí você vai se dar bem no vestibular e agora a gente só tem o O2 e o Cl2 ah já sei professor o O2 aqui o oxigênio o senhor falou que é menos 2 então esse cara aqui vai ser menos 4 menos 2 vezes 2 menos 4 e esse C o senhor falou aqui em cima que é menos 1 menos 1 vezes 2 então vai ser menos 2 tá certo? tá certo isso aqui gente? hein? isso mesmo elemento simples elemento simples o que que é elemento simples? é esse cara sozinho aqui aqui é elemento composto 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 aqui é um elemento simples o elemento simples o número de nox é zero ok tudo bem? tranquilo até aí? muito bem jóia então vamos vamos ver outros vamos ver uma outra situação eu vou deixar aqui por enquanto e vou apagar aqui esse daqui muito bem muito bem agora vamos ver uma uma seguinte situação que é o que? Na2 Na2 SO4 menos 2 e aí? como é que fica pra você achar pra você achar o número de nox desse cara como é que fica? alguém se arrisca? então vamos lá vamos fazer um pra ficar mais fácil você tem que seguir a mesma regra a única coisa a única coisa é que agora você tem uma informação a mais qual que é a informação a mais que você tem? você tem um íon aqui em cima íon menos 2 então o que que vai acontecer? o número de nox que você encontrar aqui tem que ser igual a menos 2 quando nós não tínhamos nada que nem nós fizemos lá H2 SO4 não tem nada aqui então o nox tem que dar 0 só que aqui tá falando que dá menos 2 tem íon menos 2 tem um ânion aí um ânion menos 2 então o que que você tem que fazer? você tem que trabalhar naquilo que você sabe vamos lá então você tem aqui você sabe que o oxigênio é menos 2 tá lá falando menos 2 vezes 4 vai dar menos 8 certo? você sabe você sabe que o sódio é mais 1 porque ele faz parte da família 1A mais 1 vezes 2 vai dar mais 2 aí você tem o seguinte que você precisa saber o enxofre o enxofre vai estar aqui é x você precisa descobrir aí o que que você tem que fazer? que você vai ter aqui mais 2 mais 2x igual a menos 1 você vai ter aqui 2x mais 2 então faz 2x menos 8 igual a 2 então você vai ter que 2x é igual o 8 passa pra cá 2 mais 8 x vai ser igual a 10 sobre 2 x é igual a 5 então o enxofre aqui vai ser mais 5 aqui perdão aqui vai ser mais 5 ok mais 5 ou mais 6 peraí 2x4 8 menos 8 2x1 2 é isso é isso tá certo ou não? menos 2 x 2x4 tem que igualar é isso aí então você tem com mais 5 se você pegasse aqui e não tivesse esse menos 2 você ia ter uma resposta se você não tivesse esse menos 2 você ia ter uma resposta diferente desse vamos pegar aqui o PO4 3 menos posso apagar aqui? vou apagar então vamos pegar aqui o PO4 o óxido fosfônico PO4 3 menos quem que acha que dá uma resposta parecida? você sabe aí o seguinte que esse cara aqui esse cara aqui ele é menos 2 menos 2 menos 2 vezes 4 menos 8 que tem que ser igual a menos 3 e esse cara aqui vai ser x x vai ser igual a menos 3 o 8 passa pra cá mais 8 mais com menos menos x é igual a 5 então o número de inox do fósforo é mais 5 ok essa te deixou confuso? ficou mais fácil essa daqui agora Ingrid que é a segunda do que a primeira nós vamos fazer outra Vitória você também conseguiu entender? hein Vitória conseguiu entender essa não? sim? vamos fazer mais uma vamos fazer mais uma vocês estão muito acostumados a tá bom vamos fazer mais uma Vitória vocês estão acostumados a trabalhar sempre com condição 0 de inox íon 0 aí fica tudo muito mais fácil só que o vestibular com certeza não vai te colocar essa situação só de íon 0 então por isso que vocês tem que entender isso vamos lá vamos repetir vamos fazer outro aqui vamos pegar aqui ó vou pegar isso aqui P2 P2 O7 com íon menos 4 então vamos lá primeira coisa que você tem que fazer Ingrid Vitória e todos vocês primeira coisa que você sabe você sabe o nox fixo o nox fixo de quem? do oxigênio é o que você sabe você tem aqui ó nox fixo do oxigênio você sabe que é menos 2 menos 2 vezes 7 vai dar menos 14 isso tem que dar igual a o resultado tem que ser menos 4 e aqui você precisa saber o resultado de x de fósforo você não sabe então o fósforo é x só que é o que? vezes 2 então é 2x x x x é vezes 2 e você tem aqui é 2 vezes 7 menos 14 então o que você vai ter aqui? você vai ter aqui 2x olha bonitinho aqui então você tem aqui o x que você não sabe então você tem 2x menos 2 vezes 7 menos 2 vezes 7 menos 14 isso tem que ser igual a menos 4 certo? o que vai acontecer aqui? você vai ter aqui 2x é igual a menos 4 esse 14 não está negativo ele passa para o lado de lá positivo mais 14 mais com menos menos 14 menos 4 10 esse 2 está multiplicando passa para cá dividindo x é igual a 5 então este este cara aqui é mais 5 ok ah professor como é que você sabe que isso está certo? 2x5 10 2x7 14 só que a fórmula me fala que eu tenho um íon menos 4 então menos 4 igual a 10 10 com 10 até que ele está zerado como no dinóx entendeu? como eu cheguei no menos 4 qual o menos 4? esse aqui já está na fórmula a fórmula foi dada entendeu? que nem ó vou te dar um outro aqui vou para aqui embaixo por exemplo NH4 mais quando eu tenho mais é a mesma coisa que eu falar que 1 então a fórmula está dando tá bom? a fórmula está dando então o que nós temos aqui? nós temos que nós sabemos quem aqui nesse caso nós sabemos que o hidrogênio é mais 1 então mais 1 vezes 4 vai dar mais 4 isso tem que ser igual a 1 que é desse 1 que está aqui então quanto que você vai ter aqui? o nitrogênio é x você não sabe então o nitrogênio é x então x vai ser igual esse mais 4 ele ele vai passar ele vai passar para cá vai ser menos você tem 1 positivo mais 4 passa para cá fica menos 4 4 menos 1 x igual a 3 então esse cara aqui é 3 mais certo? tudo bem? agora entendeu beleza jóia bacana vamos fazer agora o seguinte vamos fazer uma 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 equação de oxirredução deixa eu só pegar aqui um outro exemplo bom vou pegar o último exemplo aqui para a gente fazer esse e aí a gente vai fazer uma oxirredução eu quero que vocês respondam para mim esse daqui que eu vou pôr agora eu não vou não vou fazer não vou falar vocês vão me respondendo aí pelo chat beleza? então depois eu vou apagar tudo isso daqui espero que vocês tenham anotado no caderno aí para a gente poder fazer a equação de oxirredução então vamos responder esse aqui S2O72- como é que fica esse daí? fala para mim quero fazer no caderno me dá só o resultado pode fazer não tem problema vamos dar aí um minutinho para fazer é só uma equação matemática você tem o nox fixo do oxigênio que é menos 2 a partir daí você faz todo o resto já tem a resposta? isso Ingrid muito bem muito bem viu? você estava confusa no começo agora agora já deu certo você falou ah eu fiquei confuso agora entendeu? agora deu certo vamos lá nós vamos fazer que nem a Ingrid falou ó menos 2 vezes 7 você sabe que o oxigênio é menos 2 vezes 7 vai dar menos 14 você sabe que você tem aqui o íon menos 2 então isso aqui vai dar menos 2 e você precisa descobrir x só que são 2x são 2 aqui em Chofres então você tem que saber quanto vale esse x então 2 vezes x 2x aí você tem aqui 2x é igual a menos 2 menos 14 vai pro lado do lado fica mais 14 mais com menos menos isso fica 12 2x x é igual a 12 dividido por 2 x é igual a 6 então x aqui é igual a 6 show beleza muito bem então isso daí nós praticamos a parte de NOX tanto com sem íon ox sem íon e ox com íon íon positivo e íon negativo agora nós vamos começar a fazer a parte de equação professor pode cair exercício somente desse tipo no vestibular? pode nas faculdades particulares nas faculdades particulares elas podem dar lá uma sequência de 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 fórmulas né uma sequência de fórmulas e aí ela pede o número de NOX tipo ela vai te dar lá 6 6 fórmulas e vai falar qual que é o número de NOX do elemento x e aí ela vai dar 1, 2, 3, 4 4, 5, 6, 7 aí você tem que achar e ver qual que é a resposta certa tá bom? na lista de exercícios que eu vou passar pra vocês eu vou colocar alguns exercícios assim pra vocês praticarem agora eu vou apagar aqui pra gente fazer as equações não esqueçam não esqueçam amanhã vocês têm simulado de simulado de prévia ENEM pra que vocês possam praticar para os vestibulares então não não deixem de participar não é porque não vai ter a aula regular que você não precisa fazer o simulado você precisa bem lembrado hein professor eu ia falar com eles no intervalo acabei me esquecendo mas bem lembrado você precisa você precisa fazer o simulado você sabe amanhã amanhã caderno 1 é redação história geografia filosofia espanhol é literatura e alguns mais aí caderno 2 no segundo dia entre a química física biologia e matemática você sabe que você sabe que a gente a gente não não deve às vezes ficar falando muito né da das coisas particulares assim mas tem coisas que que eu acho que vale a pena falar o meu filho ele faz medicina ele estuda medicina e ele uma das coisas que ele mais fez nesse período antes dele entrar na faculdade foi prova de simulado porque o simulado dava uma base pra ele aonde ele tava com mais dificuldade e aonde ele se empenhava mais pra poder conseguir se sair melhor no simulado e tirar notas melhores então aproveitem a oportunidade que vocês têm de fazer essas provas de simulado tá bom o palestrante da semana passada falou exatamente isso né professor ele disse o seguinte que ele passou no vestibular hoje ele é médico né e ele passou no vestibular porque ele prestava vários desde quando treini e aí depois é prestando até pra ir familiarizando com a com a prova né e quando você tá no segundo ano que você faz como treineiro tudo bem é interessante é interessante é bom é bom só que você tem que pagar tem alguns vestibulares aí que você tem que pagar 400 reais 300 reais 500 reais e aí você vai pagar isso pra fazer uma prova treino e aqui já faz né sendo que você pode fazer de graça na escola dentro dos mesmos parâmetros então pensa aí coloca pra raciocinar é uma forma de você avaliar tudo o que tá acontecendo bom eu vou aproveitar pra responder duas perguntas aqui que eles estão fazendo é que eles fizeram no meu particular o horário o horário é sete horas começa tanto para o caderno um quanto para o caderno dois serão quatro horas de prova se por acaso você estourou o tempo e tiver alguma questão que você não concluiu e a prova fechar fale com a sua orientadora que ela abre a prova pra você pra você concluir tá bom alguém perguntou do tema de redação se são os mesmos que estão sendo trabalhado no terceiro eu não sei ainda a prova ainda está bloqueada só vai estar liberada amanhã às sete da manhã o João tá aí mas ele tá com a chave trancou lá só libera amanhã às sete tá bom vamos saber junto com vocês ok então recado dos dados vamos prestar atenção aqui numa parte super importante que isso aqui chama-se oxirredução muito bem pessoal vocês aprenderam ver nox para oxirredução você precisa saber nox e depois eu vou dar uma dica pra vocês onde acontece dentro do vestibular então muito bem nós temos aqui uma equação o ferro mais ácido clorídico dando cloreto de ferro mais hidrogênio o que que acontece aqui nós temos que achar o número de nox muito bem nesse caso é um elemento simples elemento simples nox zero certo e nem nós vimos no caso de cá nós temos o hidrogênio o ácido clorídico nós sabemos que o hidrogênio é nox mais um por consequência se não tem nenhum íon aqui esse cloro será menos um aqui nós temos um composto cloreto de ferro esse ferro vamos aqui primeiro esse hidrogênio nós temos aqui um substância simples esse cloro nós já descobrimos que ele é menos um menos um vezes dois menos dois e o ferro aqui se ele é se esse cloro é menos dois esse ferro será mais dois tá certo ok muito bem aí você vai ter que você vai ter que falar o seguinte ah achei o número de nox beleza ótimo agora ele pergunta o seguinte quem oxidou e quem reduziu então é vamos pegar aqui e vamos ver o seguinte vamos pegar primeiro o ferro o que aconteceu com o ferro o ferro saiu de zero para mais dois opa o que aconteceu aqui ele foi de zero para mais dois então mas vamos ver o outro primeiro o hidrogênio o hidrogênio saiu de mais um para zero o ferro ele aumentou ou diminuiu um o nox do ferro o nox do ferro de zero para mais dois aumentou ou diminuiu aumentou muito bem então primeira dica que eu dou para vocês quando o nox aumenta é porque houve uma oxidação quando o nox vai de mais um para zero aumentou ou diminuiu diminuiu quando o nox diminui houve uma redução acabou por aí? não então o ferro é um agente redutor certo? vamos ver vamos ver é isso mesmo só que aqui vamos primeiro fazer uma outra coisa a oxidação houve uma variação de oxidação então esse delta é igual a opa de zero para dois oxidou quanto? oxidou dois reduziu de mais um para zero reduziu quanto? delta é um muito bem aí os exercícios perguntam-se sempre qual é o agente redutor qual é o agente redutor e qual é o agente oxidante muito bem o agente redutor é aquele que oxida então que nem a foi a a vitória que falou a Ingrid isso a Ingrid então o agente redutor é o ferro esse ferro aqui e o agente oxidante quem que é? quem que é Ingrid o agente oxidante fala pra mim é isso que eu queria que você respondesse muito bem você está errada perdão você está quase certa é isso mesmo que eu queria que você respondesse porque todo mundo faz essa confusão o agente oxidante o agente oxidante é todo o elemento é o H HCL o H o hidrogênio perdão o hidrogênio é o elemento redutor o elemento redutor é o hidrogênio o agente oxidante é o HCL é tudo isso então cuidado cuidado nessas respostas às vezes a pessoa não mas eu respondi certo eu falei que era o hidrogênio só que o hidrogênio está nesse composto aqui HCL então o hidrogênio é o elemento redutor o HCL é o agente é o agente oxidante tá certo muito bem alguma pergunta até aí então o que a gente consegue tirar disso daqui o NOX que aumenta é o oxidante a oxidação o NOX que diminui é o redutor o agente redutor é aquele que oxida é o inverso o redutor é quem oxidou e o oxidante é aquele que reduziu tá certo não teria que colocar um 2 na frente do HCL ah muito bem calma não tinha terminado ainda você não deixou terminar pô vamos lá vamos lá agora o que eu queria dizer pra vocês é o seguinte quando você faz tudo isso daqui quando você faz tudo isso daqui você consegue ter uma base pra fazer o balanceamento então por exemplo só que esse 2 e esse 1 você vai usar pra iniciar o balanceamento só que você faz inverso o 2 que você achou na oxidação ele vai na frente do agente do agente oxidante tá aqui e esse 1 que você que você encontrou na redução ele vai aqui no elemento que oxidou e a partir daqui você faz o seu balanceamento então o que que acontece quantos ferros você tem aqui 1 quantos ferros você tem aqui 1 agora nós estamos vendo aqui na frente tá e aqui também não é número de inóxido esse número aqui é número de inóxido quantos hidrogênios você tem 2 2 quantos hidrogênios você tem 2 quantos flores você tem 2 quantos flores você tem 2 a equação está balanceada parabéns pra Helena que já tinha feito na frente e já tinha deixado a equação balanceada pessoal dá tempo de fazer mais um e a gente pode ir jantar pra quem não jantou ainda que nem eu vamos lá vamos eu vou apagar aqui em cima e vamos aproveitar o que está escrito aqui vamos lá isso aí pessoal gosto assim participando participando vamos fazer agora esse daqui nós temos o cromo 2 oxigênio 7 2 menos mais H2O2 mais hidrogênio dando CR3 mais mais O2 mais água então vamos lá vamos ver o que a gente já sabe aqui nós já fizemos a conta rapidinho aí quanto que dá esse cromo aqui aqui nós sabemos que primeiro achar o número de inox nós sabemos oxigênio menos 2 menos 2 vezes 7 dá menos 14 menos 14 você tem o íon menos 2 vem pra cá aqui tem x você tem 2 cromos 2x então nós já tínhamos feito na conta anterior menos 14 vai pra cá vai ser mais 14 14 14 menos 2 12 12 dividido por 2 o x vai ser igual a 6 então você sabe que o cromo aqui é mais 6 beleza? muito bem aí nós vamos pra onde? nós vamos para esse outro aqui só que esse aqui lembra que nós temos a exceção do peróxido quanto que quanto que dava aqui o oxigênio quando esse aqui é um peróxido e esse aqui é mais 1 esse cara aqui vai ser menos 1 certo? menos 1 vezes 2 menos 2 e aqui mais 2 tá certo? muito bem? ok? então o nox desse cara aqui é menos 1 porque tá naquela exceção do peróxido esse cara tá sozinho o composto de substância simples então o nox dele é 0 o cromo já tá falando aqui ó é mais 3 já falou aqui tá mais 3 o oxigênio tá sozinho é 0 e o hidrogênio aqui é mais 1 e aqui é menos 2 mais 1 vezes 2 mais 2 menos 2 isso aqui deu 0 beleza? então vamos ver aqui quem oxidou e quem reduziu rapidinho toma com a mão então o cromo o cromo a gente viu que ele saiu de mais 6 pra mais 3 então o que que aconteceu aqui com o cromo? um delta de diferente de 6 pra 3 teve um delta de diferença de 3 houve uma redução certo? o outro que foi quem foi? foi o oxigênio o oxigênio saiu de menos 1 aqui ó aqui menos 1 pra 0 de menos 1 pra 0 teve um delta de diferença de 1 que foi uma oxidação muito bem muito bem e aí quem que é o agente quem que é o agente redutor? o agente redutor quem é? o agente redutor e o agente oxidante quem oxidou? o agente oxidante é aquele que reduz então é um cr2 o7 e o agente redutor foi aquele que oxidou quem oxidou? h2 o2 pessoal uma coisa ou uma outra dica pra vocês é pra vocês não esquecerem agente essa palavra agente ou é de agente secreto não nada disso isso daqui em química vem de reagente o reagente tá do lado esquerdo o produto tá do lado direito então aonde você vai encontrar os agentes redutores e oxidantes dentro da equação sempre do lado esquerdo sempre do lado dos reagentes nunca do lado direito sempre do lado de cá tá certo? e por último vamos balancear e como é que fica esse balanceamento? esse balanceamento tá legal hein? esse tá bacana então o que você vai fazer? você vai pegar o 3 do cromo que reduziu e vai colocar na frente daquele que oxidou e o 1 que oxidou vai pôr na frente daquele que reduziu muito bem agora vamos fazer as contas você tem quantos cromos? você tem uma vez dois dois cromos aqui você tem quantos? um só então você vai ter dois aqui aí você vai ter quantos oxigênios? ah professor eu posso ir direto ao oxigênio? cuidado lembra da regra do macho metais ametais carbono hidrogênio oxigênio então nós fizemos aqui o o metal agora vamos quem é? tem ametal? não não tem ametal tem carbono? não não tem carbono então vamos para o hidrogênio antes do oxigênio então vamos lá quantos hidrogênios tem? três vezes dois? seis mais um que tem aqui sete quantos temos aqui? nós temos dois hidrogênios e mais nenhum opa vai dar não vai dar muito certo isso aí então o que nós vamos ter que fazer? vamos passar para o oxigênio três vezes ó uma vez sete sete três vezes dois? seis seis mais sete quanto que dá? treze muito bem treze aí vamos lá no outro oxigênio tem quanto aqui? tem um um e aqui nós temos um só então o que nós vamos fazer aqui? nós vamos pegar aqui três três vezes dois? seis o sete vamos pôr aqui sete vezes sete vezes um? sete sete com seis treze opa então o oxigênio igual a treze tá balanceado tá igual o cromo tá igual só falta o hidrogênio agora vamos ver o hidrogênio três vezes dois? seis com mais um? sete com mais sete? quatorze ó uma vez sete sete com mais seis? treze com mais um? quatorze sete vezes dois? quatorze tá balanceado então fica um três é opa faltou um aqui peraí hidrogênio três vezes dois seis aqui faltou agora tá certo duas vezes sete quatorze beleza então você coloca o oxidante na frente do redutor o redutor na frente do oxidante e depois você completa por tentativa que nem nós fizemos na semana passada quando pega números muito grandes a gente realmente demora um pouquinho porque tem que ir voltar e voltar mas é só praticando que a gente exercita os problemas ok? Ingrid falou alguma coisa aqui mas pediu pra eu esquecer beleza tudo bem alguma dúvida pessoal? por hoje era isso alguém tem alguma questão a mais? alguma pergunta a mais? se não tem se tiver mais algum recado professora se não tem vamos encerrar por aqui é um tema é um tema que envolve cálculo matemático mas vocês podem ver que é operação de mais e menos multiplicar e dividir as quatro operações básicas da matemática é só você ter consciência do que você realmente respeita as regras das exceções e os nox fixos o resto é praticar eu vou mandar pra vocês uma lista de exercícios e depois qualquer dúvida nós vamos tirando aí no decorrer das aulas das aulas e aí no decorrer nós vamos